A editora Companhia das Ilhas continua a não deixar cair no esquecimento o escritor terceirense Mário Cabral já falecido, A Ceia Grande e Eu de Mim, mais dois livros da coleção Obras de Mário T. Cabral, iniciativa que família e amigos agradecem. Ele era amigo da família, não era só o meu amigo, mas era também dos meus pais e eu dei um livro dele de contos para a minha mãe ler e ela não conseguiu, porque sentia a sua voz, a sua presença e não conseguia. Portanto, acho que foram muitos anos e, como disse a Sandra, faz muita falta. Por mais tempo que passe, essa ausência não se avisa, não é? Não. Eu sou vizinha dele, da casa dele e a vegetação está muito alta, mas esta semana tinha um hibisco amarelo. E eu, ao entrar para casa, a porta deparei-me que tinha ali aquela flor amarela, sair e disse Bom dia Mário, porque precisamente ele tem alguns poemas com hibiscos. E porque eu fiz um recital com ele no museu, e tinha alguns poemas que nós lemos com os hibiscos amarelos. Mas sim, mas tínhamos uma relação fantástica, amizade, em que fazíamos serões, liamos livros, ele podava as minhas árvores, eu trocava plantas com ele, por isso, e falávamos muito de livros e de história e de literatura e de política, enfim, é muito difícil. Pessoas próximas do autor que guardam recordações, quer na memória, quer na gaveta, e que querem continuar a ler o que deixou. Só lendo e continuando a ler aquilo que saiu, eu tenho uma pasta enorme com imensos, com respondência trocada, porque o Mário não tinha, durante muitos anos, telemóvel e, portanto, não havia telemóvel, havia e-mails. Na altura também fumava um cigarrinho, deixei de fumar, mas fumava na altura, e ele esperava que eu chegasse a casa para me ligar e perguntar, então posso ir aí fumar um cigarrinho? E pronto, e mais umas leituras, e mais umas coisas, pronto. É isso, e é um gosto sempre saber que este trabalho está a ser feito. Eu nem poderia imaginar que ia, em tão pouco tempo, sair o que tem saído, e acho fantástico. Sandra Garcia também não conseguiu o distanciamento necessário para uma análise crítica do livro que lhe coube apresentar. Não vou fazer uma crítica literária à obra de Mário, e não vou fazê-la por variedíssimas razões. Não estou habilitada a tal. E não estou habilitada a tal, desde logo, porque não tenho distanciamento, porque não sou objetiva, e porque não o quero ser. O Mário faz-me falta, acho que nos faz a todos, e faz-me falta a vários níveis. E este lançamento, este lançamento de mais duas obras dele, é ao mesmo tempo um privilégio para mim, uma responsabilidade, é uma alegria e uma tristeza. O privilégio e a responsabilidade, percebem-me claramente? Uma alegria, porque é sempre importante, e agradeço muito à Mariana ter perseguido este trabalho do Mário, de termos acesso às obras dele, às palavras dele, ao pensamento dele. Que bom que estas obras surgiram depois do desaparecimento dele, porque a obra fica. Mas uma tristeza, porque nenhum dos amigos dele, que está aqui presente, queria outra coisa que não, ouvi-lhe a ele apresentar as suas obras. Isso é que nós queríamos. E, portanto, é um misto disto de tudo. Depois devo-vos dizer que também, assim que recebi a obra, a ceia grande, que é lindíssimo. Ainda há bocadinho estava, eu e o Leonor, estávamos a falar um bocadinho antes, e só este primeiro capítulo, José a falar de Jesus, é de uma beleza transcendente. Mas devo dizer que, quando acabei de ler a ceia grande, antes de tentar escrever o prefácio, pensei, oh meu Deus, a responsabilidade é dobrada. Porque eu estava à espera da poesia do Mário, da prosa do Mário normal, e colhou-me esta obra de grande profundidade, esta faceta do Mário religioso, profundamente religioso, profundamente espiritual, de uma fé inabalada, de uma fé completa. Já a Leonor Sampaio da Silva conhece-o apenas pela escrita. E uma dessas características é aquilo que eu, no prefácio que eu escrevi para o Eu de Mim, aquilo que eu chamei de polifonia. A existência de várias vozes, a existência de várias camadas narrativas, de vários eixos, de várias perspetivas, que é uma das coisas que eu mais aprecio numa obra literária, e que eu aprecio no legado que o Mário Cabral nos deixou, é que são-nos oferecidas várias perspetivas sobre, ou um acontecimento, como no caso do acidente, que é um atropelamento, não é? Portanto, ou um acontecimento, ou uma personagem, como no caso da ceia grande, que é Jesus Cristo, que está ali, aquela figura, e que é vista segundo os olhos de várias outras figuras que com ele contactaram, ou sobre uma personagem fictícia, como é o caso de Eu de Mim, e aquilo que existe mais íntimo, que é a nossa identidade. Também observada como se fosse algo poliédrico, com várias facetas, e dando o aso a diversas perspetivas. E eu acho isso fascinante, porque isto representa um descentramento, uma possibilidade de análise, que exige um exercício intelectual muitíssimo, muitíssimo exigente. A Ceia Grande e Eu de Mim são os sétimo e oitavo livros da coleção, e que integram a fase de prosa. A editora e a afilhada do escritor têm feito este trabalho desde 2021. No caso de uma das publicações, sim, tinha sido publicada em xertos, portanto, numa empresa, penso que foi União, se não estou em erro. E pronto, nós agora compilamos todos os textos num só livro, aliás, que já estava por ele compilado num ficheiro de computador, portanto, havia um seguimento já preparado nesse sentido. Estes dois livros fecham a ficção narrativa, a coleção avança noutro sentido. Vamos começar a compilar publicações que ele tinha em imprensa, portanto, crítica, crónica, crónica, sim, em jornais, portanto, começar aqui pelo Diário Insular, etc., etc., e por outras entidades dentro da imprensa. Um escritor com obra que nem sempre é fácil de ser lida são, sobretudo, os familiares e amigos que procuram a sua escrita. Tudo me leva a crer que continuamos ainda muito reduzidos, não quero dizer reduzidos, porque é um bom público, mas continuamos no âmbito dos amigos, amigos e família. Penso que temos feito, para já, os possíveis para tentar abranger um público maior. Eu duvido que sejam só amigos e família os interessados neste tipo de literatura. Obviamente que eu sou suspeita, mas, pronto, é um tipo de literatura inteligente e com talento, quer dizer, não sou só eu a fazer este tipo de comentário. Aliás, quem se tem prestado a prefaciar e a vir apresentar a obra, assim também o tenho dito, e não só. E, pronto, vamos fazer o melhor que pudermos para tentar divulgar o máximo possível e alcançar mais leitores. Natural de São Mateus da Calheta, Ilha Terceira, falecido em 2017, Mário Cabral deixou uma vasta obra inédita. Mário Cabral, 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 M